De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca A gente, nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinta um barco com a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra, eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está Um menino caminha e caminha e caminha e caminha e caminha Um menino caminha e caminha e caminha e caminha e caminha e caminha Leela In the name of love In the name of love Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal